Quem não quer cair é o CSA, porque ganhou o Marlon Araújo, boa noite, gostou lá? Boa noite, agora o jantar do telespectador azulinho não está mais tranquilo, não existe mais a possibilidade de olhar para a parte de baixo da tabela após a vitória suada, difícil contra o Cruzeiro de Arapiraca no estádio Rei Pelé no último sábado. O torcedor saiu da prévia, foi para o estádio Rei Pelé e visualizou um time com enorme dificuldade, não foi aquele CSA vistoso, protagonista do jogo ofensivo contra a equipe do Vitória, mas Bebeto faz sua segunda vitória consecutiva, na dificuldade prevaleceu o gesto técnico da finalização do Jean Carlos. Vamos conferir aqui como foi essa partida no estádio Rei Pelé. Olha, o Cruzeiro chega logo no início assustando, olha a batida do Edinho e a grande defesa do Dalberson. E aí no escanteio, logo em seguida, olha o gol que o Ramos vai perder, na marca do pênalti ele bate, o goleiro tirou com o olho. Parou aí o momento ofensivo do Cruzeiro, mas o CSA com enorme dificuldade para chegar, o Cruzeiro ainda tenta nessa bola, mas a bola, a finalização é fraquinha e o jogador já estava em posição irregular. Aí a equipe do CSA no segundo tempo, o Giovanni começa a participar mais do jogo e consegue finalizar essa bola com perigo e aí o Jean Carlos faz isso aí, olha. Que pintura de gol, Edson. Golaço, golaço. Batida de canhota no ângulo, espantou a coruja, CSA 1x0, o gol que foi muito comemorado. Não estava andando para chegar, não estava andando para chegar, para envolver o sistema de defesa, a velocidade acabou acontecendo. Aí o Cruzeiro foi para cima, o Adilho bate e o Dalberson faz a defesa e ainda no finalzinho o Adilho cabeceia, mas o Dalberson está no centro do gol e dá números finais a partir do CSA 1, Cruzeiro 0. O CSA soma três pontos importantíssimos e está vivo na busca pela classificação, Edson. E matematicamente não corre mais isso? Não corre mais isso porque tem na última rodada o confronto entre CSA e Aliança. E só um dos dois? Só um dos dois vai poder vencer. O CSA ainda joga contra o Coruripe na última rodada, que ainda vai ser marcado o horário, enfim. É tão indefinição isso que você estava fazendo mesmo, né? Porque tem muito jogo, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e aí estão encaixando porque é um jogo que tem que ser todos os jogos no mesmo horário. Então tem esse complicador, mas assim que a Federação marcar... Ah, vai ser só depois do Carnaval? Agora a gente vai falar só do Copa do Nordeste, né? Exatamente. Mas antes vamos ver aqui o outro jogo, o Asa enfrentou a Aliança, né? Porque com esse jogo o CSA dormiu no G4, saiu lá da penúltima colocação e foi para o G4. É aquele pulo gigantesco. É, dormiu no G4, mas quando chegou no sábado, depois, no domingo, a equipe do Asa tirou o CSA. Vamos ver então como é que foi. Batida do Feijão, Lídio entrou e finalizou fazendo 1x0. O Asa também com dificuldade de infiltrar, mas na bola parada... O Asa que, assim como o CSA, não faz uma grande... Isso, venceu na primeira rodada e venceu domingo. Então o Asa tinha essa... Estamos devendo aos torcedores, né? Devendo, está devendo. Tanto o CSA como o Asa. E aí, mais uma bola parada, o zagueiro Fábio Aguiar livre, tem uma casquinha no primeiro poste, ele livre, empurra para as redes, 2x0, foi bastante comemorado, o Asa volta a vencer, o mascote entrou no campo, olha lá, o mascote entrou lá, o fantasmão entrou no campo, mas o Asa comemorou dois pontos importantíssimos e a chegada ao G4 da competição. Muito bem, 2x0 o resultado, assim, que deixou a aliança com o risco de rebaixamento na última rodada. Vamos conferir, então, agora, como é que está a classificação após essa penúltima rodada, né, Marlon? Isso. Vamos dar uma olhada aqui na classificação do Alagoano. Que não encerrou, viu, acho. É, que não acabou. A falta Murici e Coruripe para encerrar. Que vai ser no sábado de Pernambu. Isso, e aí, quem vencer, tira o Asa daqui da segunda colocação e já carimba a vaga, assim como o CRB, na próxima fase ficam duas vagas para a última rodada. Então, nós temos o CRB classificado em primeiro, 16 pontos, na última rodada, cumpre tabela com o Murici. Isso. E para o Murici pode não ser o cumprimento de tabela, né? Isso, exatamente. Porque ele ainda vai jogar, mas se ele depender para a última rodada, ainda vai precisar ganhar para se classificar. Asa tem 8, Coruripe 8, Murici 8, todo mundo com 8. Esses dois com o jogo a menos, que é o próximo jogo. É, com o jogo a menos. Então, se houver empate aqui, os dois sobem, né, e o Asa cai para quarto, né? Isso. Os dois com 9, se um dos dois ganhar, o Asa também perde uma posição e quem ganhar assume a segunda posição. O CSA tem 7 pontos, como você explicou, não cai mais, né? Ainda bem, o torcedor está mais tranquilo agora, porque o CSA enfrenta o Aliança. Então, quem perder aqui... Não vai conseguir chegar. Não chega mais. Aí o CSA ficaria, né, na pior das hipóteses, se não ganhar no seu último jogo, ainda fora desse risco de rebatar. O CSA torce para um empate entre Coruripe e Murici, porque hoje usou uma 9 pontos, o CSA pode chegar a 10. A 10. E enfrenta o Coruripe da última rodada. Então, tem ainda essa questão que o CSA torce para que ainda possa ter mais condições, porque é um confronto direto. Aí vai depender dele contra o Coruripe. Mas, por enquanto, é aguardar a rodada para ver. Quem vencer aqui, chega a 11, o CSA só chega a 10, já não tem mais a chance de passar a equipe que conquistar a vitória. Murici e Coruripe, lá em Murici, jogo importante para desenrolar os classificados. Ainda corre algum tipo de risco aqui? De repente, se o Aliança ganhar, porque vai ter o saldo de gols aqui, né? Corre, porque todo mundo... Aqui tem saldo de gols, e o Cruzeiro, esses três aqui disputam na última rodada, quem vai para... Ainda tem risco de rebatar. Mas aqui é um confronto direto, né? Aqui é um confronto direto, e o Aliança... A última rodada que está sem definição ainda da data. Vamos aguardar a federação, acho que essa semana deve exatamente definir. Não é isso, Marlon, a hoje. Mas agora vamos falar de Copa do Nordeste, porque não tem campeonato da Laguna essa semana, mas vai ter muito jogo a partir de amanhã já, né? Amanhã a bola rola, no intervalo de meia hora para CRB e Campinense, e aqui no Rei Pelé, Ferroviário e CSA. CSA enfrenta o Ferroviário, as duas equipes que estão na Copa do Nordeste, por ter passado pela fase eliminatória. O CSA eliminou o Potiguar e eliminou a América. O Ferroviário eliminou o Asa e eliminou o Confiança. Então vai ser um jogo importante. As duas equipes têm o mesmo número de pontos, quatro pontos, mas o CSA é líder e o Ferroviário não está entre os três primeiros do outro grupo. Então vai ser um jogo muito interessante. O CRB vai testar a sua força contra o Campinense lá em Campina Grande. Então vai ser uma terça-feira de muito futebol. Os dois jogos, então, amanhã. Amanhã. Então um começa mais cedo, é isso? E um 19 horas o CRB e 19h30 o CSA. A Pajussara FM vai transmitir os dois jogos, aquela dobradinha, o lance aqui, o lance lá, mas tem um delay aí de 30 minutos. Vai ter 30 minutos de seu time, 30 minutos do CSA, 30 minutos do CRB. Legal. Copa do Nordeste, tá, gente? Agora vamos falar de Copa do Brasil, porque a CBF definiu os horários dos jogos. A gente tinha falado dos adversários, Marlon. Vamos colocar aqui na tela, semana passada a gente mostrou os adversários. A gente tem aí a questão dos horários e das datas. Então o CRB vai encarar fora de casa o União, do Mato Grosso, dia 28 de fevereiro, após o Carnaval, 8 da noite. O Asa joga em casa no dia 1º de março, às 9h30. E o CSA joga com o Atu na Luz do Pará, também no dia 1º de março, só que às 15h30. Vai enfrentar um calorzinho no Pará, não vai, Marlon? É, nesse horário aqui o CSA levou... 3h30 da tarde, meu amigo. Levou 3h30 no Pará, nosso amigo Leandro já traduziu que é 40 graus na sombra. Então vamos esperar que o CSA possa performar e conquistar. Vale muita grana a classificação nessa primeira fase. Lembrando que o CRB e o CSA tem a vantagem do empate fora de casa. O Asa, que joga em casa, precisa ganhar, não é verdade? Enfrenta uma equipe de Série A, jogo difícil, mas a Copa do Brasil reserva as suas surpresas e o Asa protagonizou uma surpresa como essa de ter eliminado o Palmeiras. Vamos lá. É verdade. Você é verde também, é verde também, quem sabe? É um bom sinal. O CSA eliminou o Santos, eu estava no jogo do Santos lá em Santos, na Vila Belmiro. Você é pé quente. É, mas está vendo só? Marlon, amanhã tem jogo. Amanhã tem jogo, olha. Amanhã tem jogo, então... Seu pai estava bem sábado, viu? Estava bem, você cuidou bem dele. Eu cuidei bem, a sua mãe também. A substituição foi a altura. Foi a altura. Agora, falando do meu gol no Cidade, amanhã você vai estar nos jogos, então amanhã não teremos o gol no Cidade na terça-feira. Mas na quarta-feira o Marlon vem para comentar os jogos da Copa do Nordeste e traz o meu gol no Cidade. Então vamos ter um dia a mais para você que faz o racha na terça. De repente fazer o registro e mandar para a gente, não é isso, Marlon? Exatamente. Então aguarde quarta-feira o meu gol no Cidade aqui. É aquele gol que você já enviou, tem muitos já chegados. Tem, tem, tem. Mas podem mandar mais que a gente passa tudo aqui. Nessa dificuldade de gol, aqui no Cidade tem gol. Muito bem. Marlon, um abraço para você. Eu. Valeu, Marlon. Hoje ou amanhã ele estará acompanhando todas as emoções aí da rodada com toda a equipe do PFC. E claro que na quarta-feira ele vai estar aqui falando dos jogos e também trazendo o meu gol no Cidade.